Música Pedro Ken, ótimo passe aqui no fundo pra Yotun Tem liberdade, olhou pra área, vem cruzamento, bola fechando no meio Gol Ele foi o destaque do time, Juninho no escanteio Subiu o toque, o Ender fechou, mais um toque, não entra, volta Gol Ficou pra dentro da área Rasgou o Cris, volta pra Juninho Limpa o lance, bateu por dentro Gol